Infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o Teu amor infinito, dá-me alegria em Tua salvação, mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Concejo a Deus a mim, misericórdia, e doarei a Ti o meu amor. Meu coração entrego a Ti com grito, perdão e imploro, meu Senhor e Rei, conforme a Tua infinita graça. Misericórdia